Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu decidi gravar pra vocês meio que uma rotina à noite Mais ou menos, que é o que a maioria das vezes eu faço, né? Depois que minha prima vai embora E... só que hoje é terça-feira Então hoje tem feira aqui perto de casa e eu tô querendo ir lá Pra comprar algumas coisas e ir no supermercado pra repor as frutas Então... vai ser... vou mostrar isso também pra vocês Mas eu quero mostrar mais o que eu faço sempre, todo dia à noite Tipo, todos os dias, gente, não tem um dia que eu não faça isso, né? E como eu disse, eu vou incluir também essas comprinhas aí na feira e no supermercado, tá bom? Então... é... agora ela acabou de sair Então... eu vou tomar um banho Que eu tô precisando porque... é... eu tô... estou tomando um remédio E esse remédio, gente, ele... eu tô... opa... E esse remédio eu tô tendo um efeito colateral dele Que é excesso de suor Gente, é horrível, eu fico suando assim O dia inteiro, toda hora, cada minuto Eu sinto escorrendo Então... vou tomar um banho agora Pra também refrescar, porque tá muito calor E pra tirar esse suor, assim, do corpo E se você gosta de vídeo de rotina De comprinha, sei lá Já deixa o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva E me siga lá no Instagram Vou deixar o arroba aqui pra vocês E como vocês podem ver, eu tenho muita coisa pra fazer Muita E é todo dia desse jeito, todo dia Então, simbora aí pra mais um vídeo Bom, pessoal Um dos passos que eu faço Quando eu tomo banho É usar esse produto aqui, ó Vai dar o contrário aí pra vocês Mas é o produto da... Da Rô É... o acne É... sabonete líquido Papel acneica E também controla a oleostate Eu gosto com essa esponjinha aqui Que eu comprei Até mostrar pra vocês, ó Dou uma pampizada aqui E aí... Eu vou passando O produto Assim no meu rosto Pra fazer, né, uma limpeza É... Mais profunda A princípio eu não ia usar essa esponjinha, gente Só que depois que eu comecei a usar ela Eu achei tão bom Mas tão bom que vocês não têm noção Então eu passo assim também no pescoço Porque eu tenho muitas espinhas no pescoço E aí eu vou fazendo movimentos circulares Ou então vai e vem assim no nariz Assim, ó E eu vejo alguma diferença assim, sabe? Desse produto É... principalmente na oleosidade E nas espinhas É... a princípio Ele tava fazendo com que minhas espinhas saíssem Né? Então... Talvez... Seja um... O efeito dele, né? Fazer com que as espinhas saíssem Poder tratar Talvez Não sei Mas aí deu uma parada Deu uma parada E aí na hora que eu vou quase enxaguar Eu passo um pouquinho no olho também Porque senão arte Bom, não sei se arte, né? Porque eu nunca... Deixei muito tempo no olho Mas aí... Ó Vou fazendo uma espuminha E... Tá pronto por aqui Agora eu vou continuar tomando um banho agora Bom, gente Já então Tomei banho E nem parece que eu tomei banho Porque eu tô suando demais Gente, igual eu falei pra vocês Esse remédio O... O efeito colateral dele Um dos efeitos colaterais dele É... É... Suoro em excesso E, gente É raro Raro Esse... Esse efeito colateral E eu Tenho O efeito colateral De suor Em excesso Agora eu tô penteando meu cabelo aqui Olha vocês aí A bucha Olha só Isso aqui é diariamente Que fica assim Diariamente Pronto Terminei de pentear aqui E, gente Aquela bucha que tava no meu cabelo É assim todo... Toda vez que eu lavo o cabelo Ele embaraça bastante E antigamente Meu cabelo era bem cheio Hoje, ó É ralinho Muita química Muita Gente Deixa eu enxugar aqui de novo É... Eu tava fazendo Meio que uma rotina Com meu... No meu rosto, né Pra tentar diminuir os poros As minhas expressões E... Enfim É... Até por isso eu comprei aquele sabonete É... Próprio pro rosto, né E um produto que eu adquiri Foi... Esse aqui, ó O Buster Da Biang E não vai focar... Aí O Buster da Biang É... Esse aqui é o mate Tem o glow, se eu não me engano Hidratante Não me lembro E aí... É... Como eu lavei o rosto, né Com ele Aí eu venho só com... Assim, ó Passa aqui Vai... Ui Faz alguns dias que eu não... Não tenho essa rotina, sabe Mas eu tô sentindo falta Sério Aí eu vou espalhando Assim Então Eu vou começar a incluir de novo É... Esses produtos O sabonete eu sempre uso Mas o Buster Eu tava esquecendo E o Buster Esse Buster, gente Ele não é só Prime, tá Ele é também Um... Um... Eles falam em tratamento, né A longo prazo Então vocês podem passar ele Antes de dormir, né Antes da maquiagem Enfim Aí eu desço aqui um pouquinho pro pescoço E pronto Bastante bom Então Agora Eu vou começar então A... Arrumar as coisas Aqui em casa Tô esperando Jesus chegar Pra gente poder Sair Pra comprar Na feira E comprar algumas frutas Que eu simplesmente tô viciada em fruta É incrível Porque a gente não comprava Então Simbora aí Gente Começando por essa bagunça aqui E sério Todo dia Tá assim E todo dia Eu só arrumo a cama É... De tarde, né Porque é o único horário Que dá tempo De eu arrumar Então eu fico assim Mais ou menos arrumado Durante a... É a noite Até a gente ir dormir Essas roupas aqui, ó Tem que guardar Então Tem que arrumar Essas tremas Tchau Roupas pra pegar? Temos várias Inclusive essa daqui que eu já dobrei Ó, um monte Um monte de roupa aqui E agora eu vou catar essas Olha gente, roupa catada e dobrada Coloquei aqui a bacia mesmo Já tinha essas daqui, né? Então eu só organizei aqui E agora eu vou começar a guardar E esse barulho é o querido ventilador E essas roupas aqui são roupas sujas Que eu ainda não comprei nada pra colocar Elas Então, simbora aqui Organizar essa sopa O que que é isso? Cheira Não tá com cheiro Pamonho? Chega doida Tá com cheiro mais ou menos Chega doida Da pamonharia não tinha pamonha Sério? Não tinha Nossa Nossa Hein gente? Ele chegou ali no quarto Falando o que que era isso aqui Pra me adivinhar Mas eu não adivinhei Ele falou que eu gostava Então eu falei que era sushi Aí eu falei que não E era Chega doida Tá com cheiro mais ou menos Que coisa é isso? É Que coisa é isso? É É Você não sai daqui mais. Salsinha, você está aí? Não, só estou. Só coentro. Está na época, não? Salsinha? É difícil. Gente, melhor requeijão. Tirolesa. E está na promoção, R$ 3,49. Gente, chegamos. Fomos na feira e no supermercado. Vou mostrar o que a gente pegou na feira. Peguei salsinha e cebolinha. Que eu não tinha pegado quando eu fui na feira, semana passada. Então, peguei só um maço mesmo. Essa alface, eles chamam ela de alface manteiga. Foi R$ 5,00. Eu acho que tem três ou quatro pezinhos. Na feira ainda, eu peguei esse negocinho aqui, de sene. Sene e folha, R$ 2,00. E um pacotinho de farinha também. E pimenta de cheiro também. Foi R$ 3,00, um potinho de quilos médio lá. Então, da feira foi só isso. É, acho que foi. Aí, do supermercado, a gente pegou isso aqui. Isso aqui, o Jesus está falando que é melancia. Melancia é baby. Mas eu acho que é melão. O que vocês acham? Então, colocou como melancia baby. Mas vamos ver na hora de abrir. O Jesus pegou quantas cervejas, amor? Quatro. Quatro cervejas. Dessa aqui, escovo por malte. Eu peguei essa água com gás. Esse sif, gente, estava super na promoção. R$ 6,99. E é do tamanho maior, que é de 450 ml. Esse requeijão aqui, tirolês. Que é o melhor. Sério, ele é muito bom mesmo. Banana maçã também. Vou um tanto aqui. Pera portuguesa. Pêssego. Uva niagra. Mamã papaya. Esse pão de forma aqui, R$ 8,69. E esse pepino japonês, R$ 3,68. Aí, tudo lá no supermercado. Deixa eu pegar a notinha aqui pra vocês verem. Ó. R$ 75,15. Que deu essas coisas aqui. Do supermercado. Gente, esqueci de mostrar. Na feira, a gente também pegou ovo desse branco. E foi? R$ 10,00. R$ 10,00. Então, gente. Antes de sair, eu não consegui terminar aqui. De arrumar essas roupas. Então, daqui a pouco eu vou arrumar. E, gente. Todo dia tá sendo assim. Eu arrumo a cama. Sempre no final da tarde. Só pra ter aquela sensação de cama arrumada. Só. Viu? Porque de manhã e à tarde é correria, correria. Então, nem dá. Essas roupas aqui que eu tava separando. Então, eu vou só organizando assim. Sabe? Colocando as coisas mais ou menos no lugar. Então, essa é basicamente a minha rotina da tarde. Da noite. Né? Aí, sala. Tem que dar uma organizada. Cristal. Fica espalhando roupa pra tudo quanto é lado. Do copo, balinha que ela tá botipando agora. E, aí, ó. Gravesseira. Aí, eu tenho que sair catando tudo, gente. É normal, né? Quem tem menino... Opa! Quem tem menino sabe. Então, ainda temos a ave de Natal aqui. Tudo certo. Aí, agora. Como a gente fez essas compras hoje. Dia de terça, né? Que tá saindo mais ou menos, né, amor? Dia de terça. Aí, é... Geralmente, não é todo dia que a gente compra. Foi... Domingo a gente comprou. Aí, hoje comprou de novo. Mas, não é sempre. Então, eu vou guardar essas coisas aqui daqui a pouco. Aí, aqui. Tava guardando algumas coisas do almoço. Aí, eu vou separar essa linguiça aqui. Que eu fiz no almoço pra esquentar. Isso aqui, eu vou esquentar pra cristal. Vou colocar aqui no micro-ondas. Aí, é... Ver o que que tá bom, o que que não tá. Esse aqui, esse aqui não tá. Vou jogar fora. Tem vasilha pra guardar. Geralmente, a pia tá lotada. Mas, hoje, não. Porque, à tarde, eu consegui lavar as vasilhas. Então, eu vou guardar elas pra amanhã ficar livre. De parte de vasilha. E, depois da janta, eu lavo o resto da luz. Tirei essas moelas aqui, pra fazer pro Jesus. Pra ele comer. Então, tô esperando descongelar. E... E aí, tem guarda-sesca também. Aí, depois, mais pra... Antes de dormir, eu dou uma... Limpadinha aqui, pra tirar a sujeira. Quando eu não estou com preguiça. Que é quase sempre. Mas, tudo bem. Então, eu vou colocar isso aqui no prato. E vou esquentar no micro-ondas mesmo. Gente... Geralmente, esse horário era pra tá fazendo janta. Ou, então, tá esquentando a janta. Tá jantando. Só que, de vez em quando, a gente não janta. Tá mais... Mas, pra... Frequente. Não tá jantando. E, sim, fazendo algum fetisquinho. Alguma coisa assim. Então, é... Hoje, vou fazer essa moela aqui pro Jesus. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu tô vendo o que eu vou fazer pra mim. Aí, aqui, gente. Eu coloquei óleo. Cebola e tempero pronto. Né? Os temperos que eu faço. Aí, coloquei ela. Como tá meio congelada. Então, eu vou pingar um pouquinho. E ir pingando um pouco de água aqui. Até cozinhar. Gente. Aquilo ali era o papada cristal. Mas, ela não quis comer. Aí, eu sentei aqui pra dar pra ela. E, acabei... Ficando aqui sem fazer nada. Então, tá tudo ainda as coisas pra fazer. Terminou aqui o... Negócio de... Como é que chama? A moela. Jesus. Né, amor? Nossa, amor. Não tá dando conta nem de abrir o trenzinho. Amor! Você é doido? Faz isso não. Aê! Força! E pra mim, gente. Eu fiz esse... Sanduíche aqui de... Aquele pão que eu comprou. Queijo. Prato. Alface. E tem uns pedacinhos de linguiça. Aqui no meio. Ó. Então. Essa é a... Nossa janta de hoje. Apoio. 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 Se inscreva. 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 Passei o pano aqui também. Esse aqui é um lixo que tem que jogar fora. E ó, nós trabalhamos com realidade, né? Então essa aqui é a minha realidade. Não vou lavar hoje. Porque eu tô podre. Porque eu tô podre. Tô muito cansada, já tô com sono. E ontem eu perdi o sono, então deve ser por isso. Então, vou deixar essas vasilhas pra amanhã. E também, ó, o chão também, ó, o chão também vou deixar pra amanhã. O chão também vou deixar pra amanhã. Que isso, Cristal? O que que é isso? Vou mostrar para o seu pai A cesta de fruta, né? Como eu mostrei para vocês aí Já organizei melhor Mas é porque hoje tem muito, né? Então fica meio desorganizado mesmo Ainda não abrimos Mas em breve Abremos e saberemos o que é Aqui na mesa O pessoal estava comendo essas balinhas aqui agora Tem essas coisas aqui ainda Para pegar E colocar lá na pia e no lixo Então, gente Tem um dia que é assim mesmo Chega a noite Não aguento fazer nada Deixa eu pegar a luz aqui Nada, nada, nada mesmo Fica tudo para o outro dia E do outro dia fica para o outro dia Vocês entendem, né? Então, agora Estou aqui no quarto Deixa eu baixar aqui Estou aqui no quarto Tem que Arrumar essas coisas aqui Para a gente poder dormir E é o que eu vou fazer, gente Porque hoje eu estou Do clã Antes eu estava dormindo a tarde Mas hoje eu não dormi Ontem eu perdi o sono Foi dormir Quase duas horas da manhã E acordei seis Então eu acho que por isso Que eu estou bem cansada E com muito sono E vontade de deitar E o corpo ruim Jesus fala que eu peguei dengue Só que eu estou com dor nos dois pulos Mas E estou com alergia nas pernas É De manhã Na hora que eu levanto Está Vermelhinho Cheio de De negocinho De alergia mesmo E eu não sei o que é Ele fala que eu peguei dengue Mas eu acho que não é não Mas Então é isso Vou terminar de organizar aqui Para Voltar aqui E finalizar com vocês Porque Era só mesmo Que eu queria mostrar para vocês A minha rotina da noite E como que hoje É Foi bem mesmo O que eu sempre faço Né Assim Fora as compras Né Então Mostrei Basicamente tudo Que eu faço Durante A noite E Hoje foi um pouquinho diferente Geralmente a gente janta O almoço Né O resto da comida do almoço A gente janta Aí hoje teve uns petisquinhos Eu comi aquele Sanduíche ali E tal Mas É Tem dia que realmente Eu estou muito cansada Então eu não faço nada Só deito nessa cama aqui Que veio Eu acho que foi ontem Ontem mesmo Eu não fiz nada Eu fiquei Deitada na cama aqui Até na hora de dormir É Tipo Nada gente Nada Ontem eu fiz nada 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 A noite Então Geralmente muda muito Né Mas então é isso Vou terminar aqui E aí Já volto para falar com vocês Bom gente Ó Terminei De guardar as coisas E Como eu falei para vocês Geralmente eu sempre faço isso Quando não tem roupa Eu fico Fazendo outra coisa Quando não tem vasilha Eu faço outra coisa E quando eu estou muito cansada Eu não faço nada Então É basicamente isso Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Lembre-se de avaliar o vídeo Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Segue lá no Instagram Vou deixar o arroba aqui para vocês E É Obrigada Por ficar até Aqui no final Comigo Nessa Rotina da noite Que é a mesma coisa Quase todo dia Então é isso Tchau Fica com Deus